Mas então eu vou ir pra pão velho também Eu tenho neve caindo lá na praça, lá mano Na beira do rio também É, eu tô vendo, eu tô vendo Vou multar aqui, quando tiver vaga tu manda uma mensagem netinha ali, filho Vamos ver a live, velho De boa, mano Franguinho, né? Tu cai no flag Tu cai na frente dos flag Ixi, errei o pulo, o que isso deu Tu gostei de flaguinho? Não, eu não caio no flag, cai na frente Eu vou entrar, eu tô vendo É na beira do rio aqui, mano Claro que sai Ih, tem um cara aqui comigo já, mano, na beira do rio aqui Nádico Eles não Só morre, viado Na beira do rio aqui na praça Correu? Não, matei Eu com 72 de vida, caí lá de cima do prédio, que merda Ele matou, ele matou Tem mais? Tem mais, né? X5, parça Depritei, né? Ah, mas eles são junto aí, parou, né? Matei O cara vem se filmou eu, velho Nossa Aqui, mano O cara aí, mano Ele matou o cara com você O cara marou Ele caiu um pouquinho longe Olha lá, olha lá, olha lá, polícia, bandido Ô, mano, eu tava uma lequeira do caralho Matei Roubei o caralho Três hits aqui Olha lá na live, caralho Olha, olha aí Claro que fui Caralho, acertei três tiros, mano Olha lá, tem mais no escritório lá da polícia Dá cobre aqui, velho Tô, tô aí no... Tem alguém no posto? Tem alguém no posto? Tem alguém no posto? Olha lá, no beco lá, no escritório lá da igreja tem... O que tá aqui? Ah Tem alguém no prédio aí? Tem alguém no prédio ali? Tem alguém no prédio ali? Ah, filha, lá saiu o primo É que bom Só tem dois, bandido Olha o bicho vindo Não sei nada, eu tô com uma dor Não chama Eu não vou aí porque só tem... Não tenho arma Uma só, parceiro Uma só na boca Aí Agora eu achei uma arma Agora eu já subo aí com vocês Nossa, a musiquinha é da antiga Tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo Vamos pegar ele Cuidado Tomei Relaxa, se ele vier a gente mata Eu tô aqui, eu tô aqui ó Claro que vão Claro que vão Claro que vão Isso aí é aonde? Lambado É a arma 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 Tem mais? Acabou, eu acho Mano, eu tô pegando uma pistola aqui e tô indo aí Nem se foda Agora não adianta, parceira Agora já matamos, já morremos todo mundo Por que, mano? Já morreu metade do time, mano Mas tem três ainda, dá pra jogar Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu a intenção